A alteração no horário de atendimento do setor de fiscalização começa na segunda-feira, 3 de julho. Será realizado das 13h30 às 17h30, tanto presencial como por telefone para o público. Isso para alguns serviços, que demandam mais tempo no atendimento. Atualmente o município conta com quase 15 mil empresas e autônomos ativos no município. Todas essas empresas demandam um tempo para fiscalizar o ISS, para ver se estão pagando as taxas em dia. E esse trabalho é um pouco minucioso, principalmente a parte do ISS. Então é esse trabalho que a parte da fiscalização faz. É um trabalho mais de concentração, então por isso que a gente está diminuindo o horário de atendimento ao público, mas não diminuindo a carga de trabalho dos funcionários. O horário reduzido é por tempo indeterminado. A princípio é por tempo indeterminado, depois se a gente vê que não surta efeitos, a gente retorna com o horário normal. Mas a gente acredita que vai dar bastante resultado. O setor de fiscalização de Pato Branco atende junto à prefeitura. A tributação é a maior parte do atendimento. Este serviço continua atendendo em horário normal. Isso mesmo. A parte da tributação e a parte da solicitação de Alvará continua o atendimento normal. Dá os 8h ao meio-dia e dá 1h30 e 5h30. E também tem de forma online que a pessoa pode fazer? Isso. Quem precisar de atendimento, fazer protocolo, esse tipo de coisa, pode acessar o site do município, digitar o PB. Todos os assuntos que a gente faz o atendimento aqui no setor estão disponíveis. Lá a pessoa pode fazer o protocolo e até nesse meio expediente que a gente vai fazer o serviço interno, esses protocolos serão respondidos. A chefe do setor de tributação e fiscalização lembra ainda sobre a quitação dos débitos em atraso. A gente está trabalhando numa publicação em diário oficial. Infelizmente, agora não temos mais o jornal impresso para chegar mais fácil para a população. Mas na página do município tem o diário eletrônico. Tem muitas pessoas que têm débitos, por exemplo, do ano de 2019, que é o ano que a gente precisa encaminhar para cobrança judicial ou para protesto nesse ano. Então, as pessoas que possuem esses débitos, se puderem entrar em contato com o município no 3.220.15.26 ou 3.220.15.85 ou direto no setor de tributação para fazer parcelamento ou pagamento desses débitos para evitar ir para a cobrança. Atenção para os tributos. Desde IPTU até débitos de empresas. IPTU, ISS, taxa de alvará, taxa de vigilância sanitária, multas que porventura tenham sido aplicadas, as autos de infrações, todas as dívidas de 2019. Nesse ano, o município tem a obrigação de encaminhar para cobrança judicial ou para protesto.